Jogando pro lado de lá Jogando pro lado de lá É tua dança, samba Vem cá, não, senão você vai ver Com meu balão, você vai voltar Com o balão, você samba É tua dança, samba Vem cá, não, senão você vai ver Com meu balão, chega pra frente, vai Chega, chega, não, samba, samba Vale, 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 vem para E vem nessa viagem, segura essa canagem Joga, não, não, vai, vai Pro lado, pro lado, pro lado, de lá Vem jogando em cima da fé Sofando pro lado do lado de lá E vai socando, vai E vai jogando pro lado Pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá Jocando pro lado Pro lado de cá E vem jogando, vai da fila e Acabou, vem Paira, vai, 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 vai Fim, voce, vai, vai, vai Agora é show e sombra Coisa linda Te levar Com o cartão, esse samba é Se for o cartão, esse samba é Vem cá não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Com o cartão, esse samba é Vem cá não, senão você vai ver E chega chegando, estampando, estampando E sem parar E vira essa viagem, segura essa canagem Joga todo o corpo Do lado, pro lado, pro lado, seu mar E vai jogando pro lado, seu mar Jogando pro lado, pro lado, seu mar E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando, faz a fila aí E vai, 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 vai Tchau, tchau.